Toda notícia da destruição é um testemunho de que o fim de tudo se aproxima Desperda, Jesus está voltando Ouço um barulho, algo vai acontecer Notícias em jornais, a terra vai estremecer Águas já destroem a terremotos e vulcões É o sinal da tua vinda para a nossa redenção O amor se estriou, a terra já abalou E a igreja está dormindo Desperta, ó meu Senhor Desperta, desperta, desperta O noivo vem aí, o noivo vem aí Desperta, desperta Desperta, se prepare pra subir Desperta a igreja, se livre por empiga Alive as nossas mãos, ó pecador O noivo vem aí, o noivo vem aí O noivo vem aí, o noivo vem aí Osana, 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 ó raiz de Davi, ó raiz de Davi Ouço um barulho, algo vai acontecer Notícias em jornais, a terra vai estremecer Águas já destroem a terremotos e vulcões É o sinal da tua vinda para a nossa redenção O amor se estriou, a terra já abalou Minha igreja está dormindo, desperta, ó meu Senhor Desperta a igreja, se limpe, purifica Limpe as vossas mãos, ó pecador O noivo vem aí, o noivo vem aí Osana, 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 osana O noivo vem aí, o noivo vem aí Osana, 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 osana Spazенным pra advogar Osana, 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 osana O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí Aquele que venceu Ao Cordeiro que venceu